Olha só essa notícia que chega do estado do Ceará. Um policial perdeu a sua vida após uma canoa virar dentro de um açude durante uma perseguição a um suspeito. Isso aconteceu no município de Vajota, interior cearense, na quarta-feira, 24 de agosto deste ano de 2022. Detalhes sobre esse fato triste eu contei instantes. Antes, gostaria apenas de pedir a você para clicar nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e participar do canal NN News, um espaço informativo que deixa você muito bem informado do que se passa na região nordestina. Você também pode ativar o sininho para facilitar na hora de assistir aos vídeos, pois o próprio YouTube estará lhe avisando em seu dispositivo quando chegar vídeos novos. Beleza? Agora, depois da abertura, vamos detalhar esse fato aí. Então, rapaz, o policial Rodrigo Ribeiro, de apenas 28 anos, perdeu a sua vida após se afogar no açude Araras. Isso aconteceu na quarta-feira, 24 de agosto deste ano de 2022. E foi registrado no município de Vajota, interior do Ceará, Com aproximadamente 19 mil habitantes e distantes cerca de 300 quilômetros da capital Fortaleza, Rodrigo Ribeiro fazia parte do Batalhão de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio, no município de Santa Quitéria, e residia no distrito de Realejo, zona rural de Crateus, também no estado do Ceará. O PM estava em perseguição a um criminoso no bairro Pedreira, acompanhado de outro colega, quando o suspeito entrou nas águas do açude Araras. Os policiais entraram também, foram até uma canoa e a embarcação virou. Rodrigo se afogou e foi resgatado com a ajuda de um pescador para o Hospital Municipal em Vajota, onde tentaram reanimá-lo. Inclusive, o helicóptero da Ciopa Air foi acionado para poder socorrer a vítima e já pousava em um terreno ao lado do hospital, quando ele não resistiu e veio a óbito. Logo após o fato, a polícia conseguiu capturar o indivíduo que causou isso tudo. Ele se chama Antônio Jônatas Macedo Moura, conhecido por Neném da Pedreira. Até o momento da gravação deste vídeo, ele se encontrava preso na delegacia de Polícia Civil. Lamentável, muita força aos familiares e amigos do policial Rodrigo, que Deus possa confortar os seus corações. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima notícia.